Salve galera, beleza, Lord Brian de volta aqui com Transport Fever 2, dando sequência ao nosso mapa gigante aí do Brasil e América do Sul galera, vamos mais um episódio começando aqui, vamos evoluir aí as cidades, ligar, conectar, ligar as indústrias, episódio passado a gente trabalhou aqui no nordeste galera, a gente veio aqui para a cidade de Salvador, distribuiu pontos de ônibus, botamos ônibus circulando dentro de Salvador, aqui tem um, a cor de Salvador, são veículos vermelhinhos tá galera, como eu costumo fazer sempre, vamos aqui com ônibus de Salvador olha, estamos então andando de ônibus em Salvador em 1930 galera, estamos em 1930 no chamado período entre guerras, acabou a primeira guerra mundial e vai começar a segunda ainda, então galera, você é muito bem vindo para mais um episódio, já vou pedindo aquele like, também fizemos aqui em Salvador uma estação de trem e olha aí galera entrando aqui na estação de trem, já tem quantas pessoas, 16 pessoas, o trem por enquanto vai só para Aracaju, mas a gente vai estender ele pelo nordeste inteiro fizemos também uma rodoviária aqui galera, que liga com Feira de Santana, então Feira de Santana vem de ônibus para Salvador, desse jeito a gente conectou Salvador a Feira de Santana conectamos Salvador a Aracaju e de certa forma Feira de Santana a Aracaju, porque aí ele pega um ônibus, vem aqui, pega o trem e vai para Aracaju galera episódio passado a gente também duplicou a linha de trem lá da Madeira lá no Paraná e deu muito certo tá, então valeu muito a pena vamos dar uma olhadinha aqui, tá aqui galera, o trem sai daqui, pera aí, sai daqui, inclusive lá vem ele, esse é o novo trem né, pode ver que ele está lotado, ele está bem lotado isso faz com que ele entregue as toras de madeira na serraria, esse aqui também está indo levar ó, a gente tem que trocar essa locomotiva até ela estar sofrendo tem que botar uma mais forte, o dinheiro já está subindo, esse aqui está levando 144, é muita tora e aí galera, eles entregam nessa serraria aqui, como essa serraria agora recebe muito mais tora, ela consegue produzir muito mais tábua e tem 114 tábuas esperando para esse mesmo trem grandão que está vindo entregar as toras, levar para a cidade de São Paulo, olha aí galera e aí, essas tábuas de madeira são absorvidas aqui por essa fábrica de ferramenta que produz ferramentas, olha as ferramentas estocadas aqui ó e já tem muita ferramenta estocada para entrar para dentro de São Paulo galera, e bastante também para ser levada para registro então, é sinal de que a gente tem que aumentar a nossa frota de caminhões, inclusive vamos ver se já tem caminhão moderno hein esse caminhão aqui cabe em 8, esse caminhão não, vamos manter então galera, só vou duplicar então dobrei aí a frota de caminhão de registro, e eu vou dobrar a frota de caminhão de São Paulo hein dobrar não, mas eu vou botar mais 2 agora são 6 caminhões vindo buscar ferramentas aqui nessa terminal de carga galera, tá aí ó caminhão tá enchendo de ferramenta aí ó, vai levar para dentro da cidade de São Paulo esse aqui leva para registro esse aqui já pode voltar para pegar, não tem porque ele passar direto para registro e a mesma coisa é esse aqui galera, não tem porque ele ir para lá, então ele já volta para pegar mais aqui esse aqui ó esse aqui ó, já carregou tá indo para São Paulo, 9 agora sim ó, vai encher partiu partiu não sei porque ele espera aqui um pouquinho né, acho que eu tenho que tirar esse mínimo deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver se tem um tempo mínimo aqui tempo mínimo 0 não tem tempo mínimo, então tá certo, não era para ficar perdendo tempo assim não mas tá aí, encheu de novo mais um ali que acabou de carregar agora galera a gente tem que ver quem mais precisa de ferramenta porque a gente tem uma fábrica de ferramenta aqui que tá bombando ela tá bem ela já tá ó passando da metade aqui do nível 1 tá bem ela tá produzindo para valer então vamos ver quem mais precisa de ferramenta registro Curitiba galera, Curitiba precisa hein como é que a gente vai levar para Curitiba Curitiba será que um trem galera Curitiba tá muito longe pra de caminhão eu acho a gente pode botar ó daqui para Curitiba via trem galera aí Curitiba vai receber aí ferramentas é isso que a gente vai fazer vamos então galera botar uma estação de trem Curitiba mas já meio que pensando no futuro né olha só também outra opção galera é aproveitar essa pernada é o trem traz a ferramenta de volta aqui e aí caminhão leva para Curitiba porque aqui já tá do lado de Curitiba e aí não vai precisar de trem é o que a gente vai fazer hein é o ideal mesmo então vamos lá vamos fazer isso fazer uma rua é é eita pera aí que tá fazendo besteira pegou 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 também tá tudo certinho vamos botar aqui vamos botar aqui um terminal de carga agora de carga tá aqui e aí e aí e aí e aí e aí reduzir os custos aí um pouquinho 150 então tá aí galera um terminal de carga aqui agora a gente tem que fazer uma estrada que vai até Curitiba e vai ter que passar por cima aí do trilho do trem vamos fazer esse traçado aí vamos fazer esse traçado aí de estrada aqui a estrada tá subindo fazer ela subir um pouquinho mais e aí e aí e aí galera mais ou menos isso que eu queria e aí tá bom gostei vamos permitir vamos mudar aqui o tipo de ponte é ponte galera a gente já tá em 1930 acho que já seriam pontes mais assim vou botar essa verde aqui então tá aí olha o trem vai passar aqui embaixo galera vamos ver vem o trem na verdade galera vamos botar a bus lane né que na verdade serve pra caminhão também ela não é só pra pra ônibus não agora tá aqui ó Curitiba um pequeno túnelzinho ficou bacana hein galera ficou um traçado bacana uma boa rodovia vamos ver vamos botar aqui também a bus lane aqui ó e aqui não dá aqui infelizmente não dá vamos ver qual é a parte de Curitiba galera que precisa de de ferramenta vamos vamos aqui ó ponto de carga e descarga essa área aqui de Curitiba é que tá precisando mais ó vamos botar um terminalzinho de carga aqui em Curitiba aqui dentro de Curitiba se a gente conseguiu colocar um aqui ó ficou legal preencha essa meiuca aqui não vai atrapalhar o trânsito pega tudo que a gente tinha que pegar a gente vai agora fazer aqui ó nova linha ligar caminhão daqui até lá vou botar na cor verde de Curitiba eu boto em verde Curitiba sempre verde e a gente vai chamar aqui ó curitiba truque ferramentas galera então cai aí Curitiba truque ferramentas é uma linha que já existe agora a gente tem que fazer o trem e trazer de volta ferramenta pra cá esse mesmo trem que traz a madeira galera o vagão é diferente né é um vagão diferente agora ferrou eu não contei esqueci disso o vagão é totalmente diferente vamos mexer nesse trem aí galera ó cadê ele a gente vai modernizar ele primeiro a gente vai gastar uma grana preta tá porque esse trem moderna e custa mais de 12 milhões tá aí se aqui é um maria fumaça velha já teria que se modernizar de qualquer forma então vamos dar pause aqui ó a gente vai vender a locomotiva a gente vai vender a locomotiva vou comprar essa daqui galera que é muito mais forte e muito mais rápida essa daqui só que ela custa 12 milhões e meio é com relação a carga galera a gente tá usando essa vamos ver se pintou alguma mais moderna ainda não mas a que transporta a ferramenta infelizmente é essa daqui ó a gente vai ter que adicionar pelo menos duas carretas e eu vou vender galera peraí peraí ai droga fiz besteira vamos de novo fiz besteira vou vender uma carreta dessa e vou trocar por 3 dessa aqui que traz cadê? ferramentas cadê? é dessa aqui ó produto final já ferramenta 3 eu diminuo uma aqui ficou assim configuração a gente vai modificar por 11 milhões perdi 11 milhões aqui vamos dar um play tá ai galera agora vamos dar um pause aqui rápido vamos botar mais duas carretas dessa aqui agora nesse porque esse só leva madeira só tora vamos dar play vamos ver se vai dar tempo dele encher tudo galera acho que vai dar algum tipo de banho é deu o que eu fiz no meio do processo então o trem não carregou tudo na próxima ele carrega agora pelo menos esse trem chega bem mais rápido lá na serraria e também vai chegar bem mais rápido em São Paulo agora galera a gente tem que ver aqui em São Paulo a gente tem que ver aqui em São Paulo a gente tem que mexer nessa linha aqui ó ele só vai carregar galera de ferramenta ferramenta ele carrega e ele só vai descarregar aqui tábua então ele descarrega então ele descarrega a tábua pega a ferramenta é o que ele vai fazer a função dele vamos acompanhar esse processo todo ai vem o monstro carregadão de tora e esses três últimos destinados a trazer ferramenta galera ferramenta que será deixada ah pera ai a gente tem que mexer também nisso pause muita coisa vai ser feita ainda aqui vamos mexer na linha ele vai a São Paulo galera agora depois de São Paulo ele tem que parar em Londrina de novo pra depois voltar pra Cascavel e agora a gente tem que criar uma linha de caminhão e pega essa a gente já fez tá beleza agora a gente tem que comprar os caminhões então vamos botar uma garagemzinha aqui ó deixa eu ver esse caminhão cabe em oito anda quarenta km por hora esse anda trinta esse anda quarenta e cabe em sete vou pegar esse da Ford então pega tudo que é carga por enquanto vão ser três galera vou botar na corra de Curitiba aqui a gente vai botar aí pro Curitiba truck ferramenta a gente vai dar play então ai os caminhõezinhos então da Ford olha ai o trem acabou de chegar com as toras vai ganhar uma grana boa ai com a entrega das toras um milhão e meio quase dois milhões e vai carregar das tábuas olha ai as tábuas carregando ai o trem beleza carregou o trem inteiro e ainda sobrou um bocadinho agora ele segue pra São Paulo e vai chegar mais rápido lá o outro trem tá chegando agora trazendo tora mais quanto mais quase um milhão galera o dinheiro subindo e já volta pra pegar mais com isso a fábrica tá aqui com cento e quarenta e duas estocadas também o trem e já tem aqui galera deixa eu ver se já tem ferramenta aqui ó e já tem aqui galera ainda não ainda não a fábrica ainda não começou a jogar ferramentas pra cá mas é porque a fábrica tá com os toques zerados ela precisa receber esse carregamento agora de tábua sem isso nada feito enquanto isso aqui galera os caminhões estão trabalhando pesado aí tem muito estoque de ferramenta pra cidade de São Paulo vou duplicar esse caminhão aqui mais um caminhão chegou o trem mais quanto de dinheiro? mais um milhão e trezentos tá muito lucrativo esse negócio aqui muito lucrativo a fábrica tá recebendo aí a carga de tábua tá tudo estocado aqui agora na conta tábua e agora ela vai começar a devolver pra cá agora além de devolver pra lá ela também vai fabricar e jogar aqui vamos torcer pra que sim vem ela tem que começar a jogar aqui galera tá aqui ó processando as tábuas transformando em ferramenta mas por enquanto tudo que ela tá fazendo ela tá jogando ainda aqui ó outra coisa que a gente tem que fazer galera pra dar mais lucro pra que esses caminhões irem virem mais rápido é mudar a estrada vamos melhorar essas estradas aí ó vamos botar com buzz é lane é caramba que coisa aqui já entrou em São Paulo já entrou em registro galera agora os caminhões vão viajar muito mais rápido não só os caminhões como os ônibus também já que tem ônibus que liga registro a São Paulo olha o caminhão voltando aí agora no asfalto ó belezinha olha aí que estrada da hora traçado aí bonito mais um caminhão vindo aí carregado de ferramenta o caminhão é lento mesmo infelizmente ele é lento e olha aqui galera boa notícia começou a produção de ferramenta aqui pra pra estação de trem ó tá aqui pouquinho mas já tem a fábrica produzindo lá ó ó o trem que vai trazer tá aqui eu acho que eu vou aumentar ele um pouquinho mais eu vou botar mais um vagão desse ó mais um aí vai ficar enorme esse trem mas pelo menos agora ele dá conta de trazer de volta pra pra Curitiba aí as ferramentas com quatro vagões aí olha os carrinhos aí parados esperando o trem passar ó ah vem o trem o outro também ó o outro também ó que da hora o outro também ó o outro liberou os carrinhos agora andam galera acho que aqui no sudeste galera aqui nessa região é no sul quer dizer aqui a gente tá no sul acho que por hoje tá bom já pode partir pro nordeste vamos só acompanhar isso aqui ó só o trajeto inteiro desse trem na verdade não é esse é o outro que eu tô mais interessado mas vamos ver ele chegando vamos ver quanto vai entrar de dinheiro zerou o estoque dela a serraria tá sem hora nenhuma agora vai chegar mais então tá aí mais um milhão e meio galera bastante dinheiro entrou olha aí o trem carregando lotou tudo e lá vai ele olha aí o trem carregando e lá vai ele e aí e aí beleza beleza já deu pra ver que vai dar certo vai ficar bom vamos lá pro nordeste olha como é que tá voando liso galera nossa tá ali levinho ainda tá aí tá aí Salvador aí os ônibus circulando esse tem uma pessoa só vamos ver como é que tá a estação de trem a rodoviária de Salvador tem sete pessoas esperando o ônibus pra Feira de Santana sete pessoas querendo ir pra cidade de Feira de Santana partindo de Salvador o trem o trem acabou de chegar vindo de é Aracaju galera tá enchendo doze pessoas querem ir pra Aracaju ainda é uma linha que tá fraca não pegou força ainda tá precisando de um impulso agora a gente vai ligar Aracaju a Maceió galera a gente vai fazer esse trem fazer Salvador Aracaju Maceió Recife a gente vai seguir com ele galera a gente já vai aqui ó pegar vamos dar continuidade ao trilho tá outra coisa que a gente tem que fazer é dar pause a gente vai mexer aqui nessa estação de trem vai deixar do melhor trilho que existe já tá com o melhor tipo de trilho beleza agora é só a gente continuar a obra dar play de novo pro dinheiro continuar entrando cortamos aqui a rodovia agora a gente vai ter que passar pelo rio São Francisco galera e o velho Chico a gente tem que dar uma subidinha aqui subir mais um bocadinho aqui até acho que até aqui tá legal agora a gente subiu até aqui aqui tá bom pronto chegou aqui a gente agora só nivela já ele para de subir vai nivelado isso a gente vai escolher aqui o tipo de de estrutura galera gostei dessa aqui ó e aí uma obra de 5 milhões para poder passar o rio São Francisco até aqui galera a partir daqui já quero que comece a descer já vai descendo virando olha aí beleza aqui já toca o chão pronto show então tá aí o nosso trem aí já se preparando para chegar em Maceió galera aqui em Maceió vamos botar estação de trem aí ó passageiros vamos botar aqui assim ela duas linhas tá bom pronto botamos aqui a estação de trem de Maceió aqui ó bonito então tá aí não precisava disso tudo mas agora vamos concluir aqui o trajeto galera de trem vamos botar aqui no trilho a gente vai aos pouquinhos galera adentrando o nordeste tá chegamos hoje agora em Maceió próximo é Recife depois vem João Pessoa a gente vai entrando tá aí vamos botar então pontos de ônibus galera ok vamos fazer mais ruas aqui para os carros circularem melhor aqui em Maceió sem nem de ônibus vamos ver aqui em Maceió sem nem de ônibus vamos ver aqui em Maceió sem nem de ônibus vamos ver aqui em Maceió vamos distribuir aqui em Maceió vamos distribuir alguns pontos de ônibus aqui um aqui um aqui um aqui por enquanto isso aqui tá mais do que suficiente para Maceió que tá uma cidade pequena vai ficar esse rosinha bem clarinho tá bom já veio assim então vai se chamar Maceió Maceió vamos comprar ônibus vamos comprar ônibus o ônibus mais moderno ainda é esse ó pior que agora tem esse aqui que é estranho parece um... vamos comprar dele galera tá esquisito mas vamos comprar 3 vamos fazer um teste vamos ver como é que é esse carrinho aqui galera ainda não renderizou bem estranho hein bem esquisitão bem esquisitão mas serve agora galera olha aí já vai ter gente circulando dentro de Maceió e população de Maceió já vai poder viajar para Aracaju e para Salvador né que é a maior cidade aí por enquanto da região agora galera vamos mexer aqui no trem vamos fazer o trem já avançar para Maceió de Aracaju ele vai para Maceió uma viagem bem longa depois de Maceió depois de Maceió ele tem que voltar para Aracaju e aí volta para Salvador é isso e outra coisa que a gente tem que fazer é aumentar ainda mais esse trem apesar apesar de dele ainda não estar andando vazio então a gente tem que aumentar esse trem galera chegou em Salvador de novo apesar de não ter ninguém ninguém não mas tem muito pouca gente querendo viajar nesse trem isso agora pela minha experiência esse trem aí do Nordeste quando ele começa a ligar muitas cidades inclusive quando ele chegar em Recife que é uma outra cidade grande aí ele vai começar a lotar por enquanto ele ainda é um trem cabe em só 40 pessoas eu vou deixar por enquanto por enquanto vai ficar assim a gente vai acompanhando aí vamos aguardar olha aí que legal que já está ficando o ônibus que vai para a feira de Santana o Sagiatório está trabalhando em texturas de companhias de ônibus aí da década de 40 se eu não me engano estamos quase lá 1932 tomara que dê tempo de usar ainda nessa série galera então corre Sagiatório olha aí a pressão em cima do Sagiatório estou brincando galera faz aí no seu tempo tranquilamente lembrando que o Sagiatório é quem fez esse mapa aqui tá galera esse mapa aqui do Brasil e América do Sul com relevo bem real assim bem perto do real né óbvio que não dá para fazer igualzinho mas simula muito bem o território brasileiro todinho e a América do Sul olha aqui o rio São Francisco galera Petrolina Juazeiro cidade para caramba tem muita cidade tá muito maior do que o outro mapa que eu já achava enorme do Brasil da América do Sul então feito aí pelo Sagiatório então feito aí pelo Sagiatório além de ele fazer mapas ele já fez também outros mapas tá ele também faz textura de empresas de ônibus de avião de trem então dá uma passadinha no canal dele o link está aqui na descrição do vídeo você entra se inscreve aí ele posta lá vídeos dos mods que ele faz e nos vídeos tem como baixa onde baixa tá normalmente é na Steam às vezes é por fora às vezes é para os dois se você quiser na Steam tem se você não tem Steam também tem dá uma olhadinha lá galera vale a pena o trabalho é de primeira e o teu jogo fica muito mais legal e é isso galera acho que vamos encerrando por aqui vamos só acompanhar aí como é que tá o nosso trem já chegou em Aracaju e já tá indo para Maceio tem duas pessoas querendo voltar para Salvador já ele tá indo com 11 pessoas hein e eu tenho que mudar o nome desse trem Aracaju Maceio e eu vou botar Maceia não né amigo Maceio e eu já vou botar Recife também na verdade galera eu vou botar Salvador Recife eu boto o início e o fim e o meio já fica subentendido então Salvador Recife e para minha surpresa já tem 11 pessoas dentro isso aí eu achei incrível e também para minha surpresa já tem gente aqui já tem 3 ó mais essa pessoinha aqui essa senhorinha aqui vão ser 4 olha aí os ônibus legais esses ônibus hein gostei deles tem mais um tem mais um uma pessoa bem rapidinho é mas não vai dar tempo para essa uma pessoa essa daqui não deu tempo não aquela senhorinha talvez 3 ó 4 ela já chegou acabou de chegar aí o trem galera chegou aqui em Maceió capital de Alagoas galera e muito obrigado aí por terem assistido um grande abraço não se esqueçam de deixar o like caso tenham gostado até a próxima e valeu fui tchau 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 tchau